Maria Antonieta da França tinha milhares de sapatos e luvas. Dizem que ela encomendava até quatro pares por semana e que nunca os repetia. Cada vestido, cada camisola tinha um sapato e uma luva específicos. Quando aconteceu a Revolução Francesa, Versalhes foi saqueada e todas as peças foram levadas. Felizmente algumas foram recuperadas e hoje fazem parte de uma coleção. Este sapato em especial foi o último da sua vida. Foi usado no dia da sua execução. Sua autenticidade é comprovada e ele está exposto em Versalhes. É considerado uma das peças mais importantes do acervo de Maria Antonieta. Amém. Amém.